Amigos da TV Cidade, canal 14, estamos de volta hoje com um, acho que ele é forasteiro, só pelo jeito, mas ele vai dizer de onde ele veio, que veio fazer em farroupilha, como está hoje e a sua profissão, algumas coisas que eu acho que vocês vão gostar da nossa conversa de hoje. Hoje, obrigado pelo aceitar o convite, Luiz Oscar, grande zagueiro Luiz Oscar, e comentarista esportivo também. Te apresenta, Vivi. Boa tarde, boa noite e bom dia, porque isso aqui passa em qualquer horário. Então, a primeira pergunta que eu te faço é se tu nasceu em farroupilha ou é realmente forasteiro. Olá, Senair, olá a todos que nos acompanham. Eu sou natural de Joaçaba, Santa Catarina, mas logo jovem fui morar na cidade de Feliz, porque meu pai é alemão, descendente da Feliz. E na sequência, muito pequeno, eu fui morar em Caxias, porque comecei a atividade no futebol, no esporte como juventude. Ah, tu começou lá no início, no juventude já. Eu comecei com a categoria de base, assim, eu comecei a jogar com oito anos no Juventus da Feliz, e aquilo, as escolinhas, né, Grêmio, Inter, Juventude, faziam os amistosos, né, com os times locais, e num desses amistosos a gente fez um jogo e o Juventude já na sequência chamou eu e o Kiko, né, um amigo meu que também se tornou profissional no Juventude, e nós fomos juntos para o Juventude com 11 anos de idade daí. E aí começou toda a nossa rotina, né, de futebol amador, de categoria de base, até se tornar profissional. Você jogou profissional pela primeira vez com que idade? Com 18 anos. 18 anos. 18 anos. Cedo, hein? 18 anos. No futebol eu joguei nas funções defensivas, em todas as funções, né, eu joguei tanto na lateral, como de volante, como de zagueiro, mas predominantemente como zagueiro. E qual é, vamos dizer assim, onde tu te adaptou melhor? No zagueiro, então? Zagueiro, eu adorava a função que hoje não se tem tanto que era de jogar de líbero. Isso. Era ótimo, né, porque tu podia sair com a bola conduzida de trás. Tipo o bolo galvão. É, se tornava um elemento de surpresa muitas vezes. E foi o teu ídolo dessa época? Eu gostava muito, né, o meu pai, né, meu falecido pai, gostava muito do Figueroa. Certo. Então, me ensinou, me mostrou muito sobre isso. Tu usava o cotovelo também? Digamos que a gente se protegia. Se protegia. Mas eu gostava também muito, além do Mauro Galvão, gostava do estilo do Gamarra, né, um jogador de boa imposição que fazia poucas faltas. Pouquíssimas faltas. Isso é muito bom. Jogaste até que ano? Eu joguei até 2006, né, com 27 anos. Eu comecei a sentir o quadril, né, tinha uma lesão de quadril. Hoje eu tenho prótese de quadril. Eu comecei a sentir com 23, com 27 anos, infelizmente eu tive que parar de jogar. Quais outros clubes além do Juventude? Eu joguei no Juventude, no Caxias, eu joguei no Brasil de Farroupilha, no Brasil de Pelotas, no 15 Campo Bom. Joguei no Londrina e parei de jogar futebol profissional no Remo, em Belém do Pará. Meu Deus do céu, quanto tempo foi no Belém? No Belém eu fiquei três meses. Ah, foi pouco tempo. Foi pouco tempo. Foi pra encerrar a cadeia? Foi pra encerrar mesmo. Agora chega... É, infelizmente em virtude das dores, né, eu não conseguia mais jogar num alto nível, eu sentia muita dor e aí eu optei por encerrar. E qual foi a tua primeira opção profissional depois disso? Logo na sequência eu entrei pro... eu já fazia faculdade de administração, né, me formei em administração e eu consequentemente me pós-graduei e fiz o MBA em gestão de pessoas de coaching, mas no ramo da educação e montei a Data Mais aqui no ano de 2006, aqui em Copilha, né, e na sequência em 2015 eu me torno franqueado do Instituto Mix de Profissões. Uma pergunta que cabe e que eu devo te fazer, quando você... como você consegue, que nesse meio do esporte é muito raro, fazer uma faculdade de administração? É, isso foi interessante porque pra eu conseguir me formar, eu estudei em três faculdades, né, eu estudei na UCS, na FEVAL e na FSG. E fiz algumas transferências, né, durante esse período como atleta. E no momento que eu decidi parar de jogar futebol, aí sim foquei diretamente nos estudos. Mas sempre foi muito interessante, era um objetivo meu, consequentemente também do meu pai, né, essa questão de sempre estar mantendo os estudos. E isso foi uma marca fundamental pra mim em termos de poder auxiliar no desenvolvimento pessoal e profissional. Porque a gente, você vai de longe, né, nunca convivi dentro de uma... de um... vamos botar assim, vestiário, né, vestiário das peladas de futebol, por aí. Mas de futebol profissional eu nunca convivi. Mas o que a gente imagina é que o jogador não tem tempo pra se dedicar em outra coisa a não ser o próprio futebol, descanso... Quando você estudava à noite, durante o dia não tem como. Estudava à noite, né? Aí você vai à noite, tá aí, a concentração. Mas é aquilo, daí é uma questão de aproveitar os momentos, aproveitar as oportunidades. Acho que uma coisa que eu usava muito é que como as viagens, principalmente do campeonato brasileiro, né, então era muito aeroporto, era muito translado. E isso eu usava, então, pra poder estar estudando, me aperfeiçoando, lendo livros. Que me auxiliaram muito, principalmente nessa questão de fixação de conteúdo. Porque como tu tinha essas viagens, vira e mexe, tu perdia a aula. Então a compreensão dos professores, dos colegas em poder auxiliar foi fundamental pra que eu conseguir estudar o andamento no período como atleta. Tem que ter muita vontade. Bastante, muito, bastante. Porque você imagina, você disputou a série... Qual é a série do Campeonato Brasileiro que você disputou pela Juventude, no caso? A. A? É na época da Juventude na A. Olha só, é uma exigência muito grande. Você tem que estar super bem preparado fisicamente e também psicológico. Aí você tira tempo pra estudar, pra focar, tirar o foco um pouquinho do futebol e focar no aprendizado. Não é tarefa fácil, não é verdade? E tu vê que até pelos momentos atuais, vem aumentando muito o número de atletas que têm seguido o caminho dos estudos, buscando se qualificar. E eu acho que isso é fundamental. Vários clubes hoje é uma exigência. Na categoria de base, todos os atletas estudam. Isso é fundamental porque tu tem que formar o indivíduo e o profissional. E o cidadão, né? Com certeza. Eu acho que isso é importante. Por que Farroupilha? Sabe que eu tinha sempre um carinho muito especial por Farroupilha, né? Meu pai estudou aqui no Santiago, né? Quando jovem. E morando em Caxias, eu fiz todo um estudo e identifiquei que Farroupilha era uma cidade muito boa, muito próspera, muito pujante. E resolvi, então, me estabelecer aqui como empresário. Como profissional do ramo de educação. Do ramo de educação. Isso que é o mais importante que eu gostaria de perguntar. Porque a gente chama empresário, o empresário de uma metalurgia, de uma fábrica de imóveis, ele é uma coisa. Agora, o empresário que vai mexer com educação, com cultura, com ensinamentos, ele tem que se diferenciar. Primeiro que já tem que ter um grau cultural bem mais desenvolvido. Há uma exigência para isso. Como é que foi essa tua decisão de se dedicar a montar um curso? O que te levou a isso? Principalmente por eu gostar do estudo, da qualificação. Eu acho que essa importância do crescimento e evolução é fundamental na vida. E tu tem que ter os teus objetivos. Pessoas sem sonho são pessoas sem alma. E a educação, ela te possibilita o crescimento, a evolução, a mudança de vida, a tu conter novas perspectivas. A tu conseguir, muitas vezes, identificar algumas qualidades e virtudes que até então tu nem imaginava. Mas quando tu te coloca a prova, quando tu começa a ser um pesquisador, quando tu começa a instigar um algo mais dentro de ti, tu tende a crescer e evoluir. E a gente tem exemplos fantásticos aqui. De alunos, de pessoas que vieram de fora e desenvolveram uma nova carreira. De pessoas que tinham uma carreira e se identificaram em outra. Ou aqueles também que em algum momento, assim, sabe, nunca se deram nada na vida. Se oportunizaram algo. E aí, seja por hobby ou seja por uma... Necessidade. Necessidade barra curiosidade. Hoje desenvolve uma outra profissão. Então é fantástico essa metamorfose que acontece na educação. E que ano tu começou aqui como franqueado? Então, eu montei a minha empresa em 2006 e me tornei franqueado do Instituto Mix de Profissões, que aí hoje nós estamos falando de uma rede de mais de 500 escolas no Brasil. É a maior rede de escolas profissionalizantes que existe. Então nós estamos falando... Foi no ano de 2015, principalmente pela gama de cursos, pela estrutura, pela qualidade dos serviços que são oferecidos. E é muito interessante porque tem todo um acompanhamento da formação pedagógica, da área comercial, da parte administrativa financeira, com o intuito sempre de poder proporcionar um ensino de muito boa qualidade para os nossos alunos. E qual foi a aceitação no primeiro momento? Muito boa. Muito boa. Até pela gama de cursos e a diversidade nas profissões que nós hoje possibilitamos, faz com que as pessoas consigam ver os horizontes, ver oportunidades, e a gente pode atender toda a família. Porque, fiquei curioso com isso, porque me ofertaram mais que uma vez a nível empresarial, esses cursos profissionalizantes do SENAC, do SENAI e outros que têm diversas ofertas de cursos profissionalizantes. É mais ou menos na mesma área ou tem uma área diferenciada para oferecer cursos? Todos trabalham de uma forma de poder proporcionar formação e capacitação profissional. O que cada um vai estar se diferindo hoje é o foco e quais são a sua maior gama de cursos disponibilizados. O Instituto Mix hoje trabalha com 10 famílias de curso e isso faz com que ele seja muito diversificado. Como eu te mesmo comentei, hoje o Instituto Mix Profissões é a maior rede de cursos profissionalizantes do país. E tende, né, ganhando todos os prêmios da Pequenas Empresas, Grandes Negócios, da ABF, Associação Brasileira de Franchise, com o selo de excelência, pela qualidade do serviço que é prestado. Então, assim, todos os franqueados que hoje fazem parte do Instituto Mix, eles têm um cuidado muito grande com estrutura e com qualidade de curso. Então, para hoje tu te tornar um franqueado, tu passa por toda uma triagem para tu poder fazer parte. E tu tem que estar com a tua essência, com o teu DNA ligado à educação. É um investimento muito alto. Significativo e ele tende sempre a estar aumentando em virtude das atualizações e de novos lançamentos. E o retorno satisfatório? Sempre pode melhorar, né? A gente vem desenvolvendo aí um bom trabalho. Passamos aí por vários momentos nessa trajetória, mas é muito interessante, principalmente o crescimento e evolução do que a gente vê nos nossos alunos, consequentemente a aceitação, né? A gente fica muito feliz que dentro da pesquisa de satisfação que nós temos hoje, nós estamos com 93,4% de aceitação. Porque você começou em 2015. Em 2019, vamos botar assim, 2020, início de 2020, aconteceu o que aconteceu. Isso afetou diretamente o teu negócio. Com certeza. Eram apenas cinco anos. Não eram nem cinco anos. E nós fomos o Instituto Mix, e aqui vale ressaltar e dar os parabéns para a minha coordenadora pedagógica, a Nathalie Mello, que junto comigo, fomos os responsáveis pelo desenvolvimento do plano de contingenciamento contra a Covid-19 para as escolas de cursos profissionalizantes, que foram utilizadas como base no Rio Grande do Sul e em grande parte dos estados do Brasil pela formatação para que a gente conseguisse voltar a dar aula dentro de um padrão, levando vários quesitos, análise de decretos, leis e tudo o que estava envolto para a gente conseguir ter a volta do ensino com segurança. Ou seja, fizeram uma readequação do que existia antes, ou fizeram mudanças significativas para conseguir seguir no mesmo caminho. Com certeza, e beneficiamos a todos do nosso segmento, que até então não era muito bem diversificado. Se colocou educação como educação era um todo, não uma divisão entre educação regular e educação profissionalizante. Porque, de qualquer forma, o que se vê no comum o pessoal reclamar é que são pouca demanda desses cursos. A gente ouve muito isso, são pouca demanda. Eu tenho conversado, agora não, mas conversava seguido com o pessoal do SESI, SESI, são cursos profissionalizantes. E eles diziam que matriculavam 26 alunos e terminavam em 10. Vocês têm esse problema também? É, na realidade, toda uma questão está em volta de objetivos. Então, a gente, claro, vai ter um número mínimo de alunos para você estar dando start em uma turma. Mas o que a gente, como eu falei, esse acompanhamento pedagógico, juntamente com todo o entorno que é feito no Instituto Mix, ele facilita para a gente auxiliar na conscientização das pessoas da importância da qualificação profissional. Hoje o mercado, existem várias oportunidades no mercado, inúmeras. Tanto que, na nossa cidade aqui, várias reportagens já saíram em virtude de não poder suprir o número de vagas que estão à disposição em virtude da falta de formação e capacitação profissional. Porém, o que vale ressaltar é que quanto melhor qualificado você tiver, maiores são suas chances e, possivelmente, as oportunidades. Portanto, a qualificação, a formação profissional, ela é fundamental para o crescimento e evolução. Pesquisas que saiu do ano passado, de 2022 para 2023, do portal R7 da revista Forbes, mostravam que 13 em cada 4 brasileiros teriam interesse de mudar de áreas, mudar de profissão. E que mais de 70% viam que um curso profissionalizante poderia possibilitar de uma forma mais rápida esse caminho. Então, assim, muitos que têm a ideia de empreender, de montar um negócio, de querer fazer algo diferente na vida, o curso profissionalizante, a formação profissional, ela é o primeiro passo para que isso aconteça. E um caminho mais curto do que uma universidade. Com certeza. E um dia o reitor foi jantar lá em casa com a turma do Corete e lá pelas tantas, entre um copo de vinho e outro, eu perguntei, professor, eu não estou entendendo. Eu já tentei duas vezes, fiz contábeis até 90%, depois fiz administração mais 60% talvez. E eu não concluí porque tem tanta coisa que eu fui deixando para trás e que eu não quero fazer. O que tem que ver com coisa que eu não vou utilizar na vida? Se for uma grave enxuta que eu vou aprender aquilo que serve para mim, Senair, eu volto a estudar ainda hoje. Ele deu uma risada e disse assim, tu quer quebrar a universidade, o sonho que serve para ti? Quer dizer, tem muita coisa. Então quando você está falando em curso profissionalizante, a pergunta que não quero calar é assim, quando o aluno chega lá, que ele estava indeciso, vocês orientam, fazem um teste, perguntam, orientam, ó, eu acho que pelo que tu me falou, se tu fizer esse curso aqui e não esse ou não esse, qual deles vai te atender melhor? Porque no fundo, no fundo, a gente procura o profissionalismo para rentabilizar melhor a nossa vida também, né? Não é só a satisfação pessoal. Claro, por isso a orientação pedagógica, a conversação juntamente com o cliente, porque cada situação, cada pessoa é uma pessoa e tem as suas individualidades e particularidades. Mas é muito importante entender a trajetória, né? O que trouxe a pessoa até aquele momento e o que ela vislumbra para frente. Então, essa conversação, ela é fundamental para que tu dê esse próximo passo. Até porque qualquer formação profissional, ela não é palpável, eu não consigo pegar, mas eu consigo visualizar o caminho e a trajetória que eu vou ter que, né, transcorrendo dali para frente. Então, a importância é a gente entender os objetivos. Por quê? Qualquer curso ou formação serão disponibilizadas as ferramentas. O que cada pessoa vai fazer com essas ferramentas é de responsabilidade dela, como também a formação do profissional que ela ou será. Então, assim, esse cuidado pedagógico que a gente tem, ele auxilia muito na tomada de decisão. Porque eu tive na prática, enquanto empresário, o candidato chegava na minha frente e contava a história dele. E eu olhei, mas eu nunca fui preparado para entender isso. Eu era contador, só sabia fazer o que já aconteceu na empresa. Deu, fechava o balanço e era a minha função. Então, eu não tenho essa visão de análise das pessoas. E ele vinha, me contava a história, mas tá, tu acha que tu pode fazer o quê? Não, eu quero ser encarregado de produção. Aí tu conversava, olhava currículo e mandava voltar outro dia e pensava sobre tudo o que eu ouvi dele. Chegava e pensava, o cara praticamente não se manifesta. Tem dificuldade de se manifestar. Como é que vai liderar uma equipe? Eu não entendi o que era espírito de liderança, sei lá o quê. Não tinha formação para isso, mas mais ou menos isso hoje está muito claro. Bastante. E um ponto que também a gente tem que ter bastante atenção é a capacidade de comunicação. Como ela é importante hoje tu conseguir se expressar, tu conseguir mostrar o que você sente e as suas capacidades. Então, assim, a leitura, o desenvolvimento, a formação, colocar na prática aquilo que se aprende na teoria é fundamental para se trazer uma sabedoria e através disso tu conseguir gerar oportunidades. Porque, como tu comentaste anteriormente, qualquer formação, a sua ideia é o desenvolvimento pessoal barra crescimento profissional e rentabilizar. Isso é fundamental porque muitas das vezes é a profissão que vai estar trazendo o sustento para a pessoa. Então, assim, essa é a importância de conseguir coligar várias habilidades, né? Tanto essa de desenvolvimento de liderança, porque tu vai ter muitos conhecimentos que tu vai ter nível contábil, administrativo, jurídico, trabalhista. Várias questões vão ser fundamentais para hoje tu montar um negócio. É bem por isso. Mas mesmo dentro da profissão, como empregado, vamos colocar assim, como colaborador, que gosto de chamar hoje, você precisa, dentro da tua função, gostar do que você faz e para a gente gostar do que faz, tem que ter conhecimento. A maior dificuldade que a gente tem para desenvolver uma função é não conhecer. Então, a busca desse conhecimento, orientado da maneira que você fala, vamos dizer assim, é a receita para que o cara tenha sucesso numa vida profissional. Primeiro, escolhe qual é a minha vocação. Eu sirvo para quê? Para comunicação, para o trabalho intelectual, para o trabalho manual, para jogar futebol. Qual é a minha vocação? O que eu me sinto apto para isso? E correr atrás, não é assim? É, assim, tem que ser muito persistente. Tudo aquilo que tu decidir fazer, seja no esporte, como eu tive a oportunidade de o ser, seja uma carreira profissional que tu vai desenvolver, seja como empresário, seja montando um pequeno negócio, vai sempre ter que ser uma pessoa altamente persistente, resiliente, desenvolver inteligência emocional. Nós estamos falando sobre alguns fatores que talvez não se falava anteriormente. e hoje está tudo coligado. Como a informação é rápida e as coisas acontecem de forma rápida e também mudam constantemente, fazem com que a gente tenha esse raciocínio rápido, lógico, mas como é importante colocar as coisas na prática. Às vezes ficar muito só na teoria. Por isso o Instituto Mix de Profissões tem muito isso. Coligar teoria e prática, teoria e prática. Porque isso vai fazer com que a pessoa desenvolva a habilidade que é necessária para o dia a dia. Você sabe que, você falando, eu voltei um pouco no tempo, né? E quando eu cursava ciências contábeis, os professores, alguns deles, não sabiam fechar uma lança e vinha da aula de contabilidade. Então aconteceu comigo que eu fiz uma fusão de duas empresas, contabilizei e cheguei na aula. Em pouco tempo o professor veio da aula de como se fazia uma fusão. Ele encheu o quadro de lançamentos. Eu pensando comigo. Bom, tinha na cabeça, foi eu que fiz, foi eu que bolei, pensei. Cheguei aí e disse para ele, professor, eu fiz assim, posso? Ah, vem aí, demonstra. Escrevi lá no quadro com quatro, cinco lançamentos. Eu fiz a fusão, ele analisou, pensou, analisou de novo. Não, pode ser assim. Uma coisa bem mais simples, por quê? Porque eu já tinha a prática. Exato. E ele só tinha a teoria. Então nesse aspecto, quando você estava falando, eu pensei, além da certa vocação para coisa, para aquilo, em outras épocas, e você talvez não tenha pego nesse período, o dono qua comando mi, em italiano. Aqui mando eu. Eu digo e você faz. Você me obedece. Era mais ou menos assim que se definia a administração. Administrar é mandar. Eu tive um exemplo muito pessoal, que uma vez eu ofereci parte da sociedade para os funcionários, para fugir um pouco da carga tributária e dividir com eles se fosse lucro. Quando eu falei que tinha que deixar um fundo porque se desse prejuízo, todo mundo ganhou fora. Porque eles queriam o lucro, tudo bem dividido, agora o prejuízo não. Então eu comecei a entender, justamente, definitivamente, que nem todos nasceram para serem empresários. E nos cursos você deve identificar isso, possivelmente. É, como tu fez todo um apanhado, que ele é fundamental, a gente vê, porque hoje, talvez, como tu estava refrisando, em algum momento, tu falou qua comando mi. Aqui comando eu. É, hoje, o que acontece? No geral, nós estamos falando de uma forma holística, a gente tem que olhar o todo. Isso. E a participação de todos é fundamental. O desenvolvimento de cada atividade, de cada integrante da equipe, de cada colaborador, ele é fundamental para o resultado final. Então tu conseguir engajar, né, barra comprometer esse colaborador, é fundamental para que o resultado seja atingido. Quando tu, hoje, conversa com as pessoas para o desenvolvimento de algo que ele não consegue pegar e ele quer se desenvolver para algo diferente, para cedar uma oportunidade, isso, muitas vezes, é o que acontece, as pessoas cedarem uma oportunidade. Dar uma oportunidade de fazer diferente, dar uma oportunidade de buscar alguma coisa que vá fazer sentido para a vida dela, é fundamental eu conseguir ter essa visão do todo. Então, hoje, mais do que nunca, é importantíssimo eu estar ligado em todos os detalhes e, principalmente, assim, se a informação não está à disposição, usufruir dela. Porque, num grupo de pessoas, todos nós somos diferentes. Agora, que bom que a gente possa ouvir, falando em administração, né, e é o teu caso, tu é um administrador também, que as pessoas tragam a contribuição de cada um, ou a visão de cada um, dentro do conhecimento que cada um tem, sempre tem alguma coisa a contribuir. E, muitas vezes, dentro da empresa, por essa maneira de administrar, você faz a vedação disso. Eu sempre fiz assim, eu vou continuar assim. Isso, hoje, mudou muito, mas ainda existem algumas empresas engessadas ao passado e é muito complicado mudar. E como as pessoas têm dificuldade de buscar um curso, de buscar essa abertura de portas, porque se eu mostrar conhecimento, convencer meu chefe que eu tenho ideias que podem contribuir, ele vai aceitar, porque isso representa dinheiro. Isso é passado para os alunos de vocês? Com certeza, porque você desenvolver um plano de negócio, ele é fundamental. Você entender, principalmente, o que é montar algo, ver o que é, como você vai, se você tem ou se você vai buscar capital de giro, como você vai montar esse negócio, em quanto tempo que ele vai estar atingindo o ponto de equilíbrio, e, principalmente, conseguir precificar aquilo que você está oferecendo, ele é fundamental para o sucesso daquilo que você está buscando. Mas, assim, como eu disse, as informações, elas estão hoje aí, a todo momento e a todos os canais. Como é importante eu conseguir assimilar esse grande gama de informação, mas colocar na prática? Muitas vezes é isso, é fazer um plano de negócios, um PDCA, quais são as ações, um 5W2H, o que, quando, onde, como, quanto, que eu vou estar hoje, estar desenvolvendo uma atividade, ou vou estar estabelecendo a criação de uma empresa. Mas, e, em que momento vocês conseguem linkar isso com alguma empresa, com alguma atividade econômica? Porque, você quase sempre vai estar utilizando a experiência do profissional, do professor, né, que atua na área, e vai estar mostrando o que é o dia a dia. Porque, você tende a sempre começar de uma forma menor, né, visualizando algo maior. Mas, você vai estar mostrando a realidade de cada profissão no dia a dia. Porque, você, contemplo todas as atividades econômicas, desde o hospital até a ferraria. É, hoje, como o Instituto Mix, ele tem essa visão de olhar as tendências de mercado, e, principalmente, poder estar disponibilizando qualificações que não sejam tão extensas, para que tu consiga estar entrando para o mercado e desenvolvendo uma atividade. Então, eu fico muito feliz de poder, hoje, estar, né, fazer parte de uma rede de escolas que ouve o franqueado, que tem a participação muito assídua dos colaboradores, né, no planejamento. Então, assim, os colaboradores são fundamentais para a gente estar debatendo estratégias, quais as ações que nós vamos tomar, como que vão ser feitos, quem vai estar envolvido para que isso aconteça. Então, a gente tem auxiliado na qualificação e formação, não só dos nossos alunos, como também dos colaboradores que fazem parte da empresa. O aluno entra com que idade, em média? Ele, estando alfabetizado, ele já pode estar entrando nos cursos de informática, mas eu já tive alunos de até 80 anos, já, de mais de 80. Que coisa, muito, muito bom isso. A escola é aberta a todas as idades e todos os níveis culturais. Com certeza. Aí você faz a seleção, porque se você colocar um cara de primeiro grau com o curso superior... É que todos os cursos, as modalidades, como são divididas, elas vão ter pré-requisitos, né? Não tem? Vão ter pré-requisitos, né? Vários vão ter pré-requisitos, por exemplo, de idade, né? Vão ter alguns pré-requisitos, que a gente precisa seguir dentro da proposta pedagógica de ensino-aprendizagem que a gente adota. Mas vocês valorizam, até que ponto vocês valorizam, a experiência vivida de cada um profissional que busca a escola para se aperfeiçoar? É que depende do objetivo de cada um, né? Do que ele vai estar buscando. Mas, independentemente, assim, tu não vai ter restrições... A ouvir. É. O grande momento de hoje, buscar a qualificação profissional, buscar um curso profissionalizante, ele vai estar voltado a você querer se oportunizar algo. Ou seja, como uma nova profissão, um novo negócio, ou você se dar alguma coisa, né? Tu vai estar hoje te proporcionando algo que em algum momento tu direcionou para uma outra ação ou para outra pessoa. Vocês têm, vamos dizer assim, um número mais ou menos significativo de empresários também, não importa o tamanho da empresa, ou vocês mais pro funcionário? Hoje, tem poucos empresários, assim, na busca por esse tipo de serviço. A maioria já saiu se tornou empresário e se tornou outro caminho. Muito bom. Pô, Oscar, passou rápido, a gente podia continuar, mas o nosso chefe daqui a pouco vem ali batendo vidro. Não, nunca fez isso, mas vamos respeitar. Fica com a palavra final, se tem alguma mensagem. Fica à vontade, te agradeço mais uma vez por ter aceito o nosso convite, é sempre bom conversar contigo e tu percebe isso quando a gente vai nos estúdios da rádio. Eu gosto de conversar com pessoas com este conhecimento. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Senair, obrigado a todos aí que nos acompanham e acima de tudo o que eu posso deixar como uma mensagem final aqui é busque qualificação, busque ser o seu melhor, ser a sua melhor versão e principalmente acredite no seu potencial. Forte abraço a todos e todos convidados a conhecer o Instituto Mix de Profissões de Farroupilha. Esse foi o nosso grande amigo Luiz Oscar Halber que veio bater um papo com a gente. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos e uma boa semana. e uma boa semana.